O seu próprio rosto. A vítima morreu ainda no local, antes mesmo de ser socorrido. Vamos acompanhar o que disse o capitão Santos da Polícia Militar. Logo mais cedo, a central de operações recebeu uma denúncia de que uma pessoa, ao manusear uma arma de fogo lá no povoado alto fogoso, acabou ocorrendo um disparo acidental, foi a informação que chegou pra gente. E essa pessoa, ela veio a óbito. Cidadão por nome Luiz Gomes dos Santos, de 41 anos. A gente sabe que na zona rural é comum as pessoas usar tipo de espingarda. Qual o conselho e a dica que a Polícia Militar dá para as pessoas que usam esse tipo de armamento? Exatamente. Na zona rural, as pessoas costumam utilizar-se dessas armas espingardas de fabricação caseira. O que a gente pode informar as pessoas que fazem essa utilização é que, ao fazer manutenções, ao fazer o carregamento, aponte o cano para uma área segura. Se estiver fazendo a manutenção, que faça a manutenção com o armamento descarregado, porque está um exemplo do que aconteceu hoje. A pessoa fazendo a manutenção da arma de fogo, fazendo lá o manuseio dela, acabou ocorrendo um disparo acidental, onde esse disparo pegou na região do pescoço, lá do seu Luiz Gomes dos Santos. E é o que nós observamos, é que o disparo atingiu essa região do pescoço e provavelmente pode ter atravessado a região do pescoço e indo para a cabeça. Está aí, né? Uma fatalidade, realmente. Pela forma em que a pessoa ficou na cadeira, a polícia, claro, vai continuar o trabalho de investigação. Mas dá a entender que ele foi fazer alguma limpeza, ou então algum manuseio com a arma. Ele sentou na cadeira, colocou entre as pernas ali a espingarda, em direção ao rosto. E aí, acidentalmente, a arma disparou e pegou em cheio ali o disparo na parte lateral aqui do rosto. Verdade. E lembrando que quando se for fazer algum tipo de manutenção em arma, principalmente que é bem comum na zona rural, porque tem a prática de caça, é que não esteja carregada quando for fazer esse manuseio, essa limpeza, para evitar acidentes como esse. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.